Vamos fazer um frango diferente hoje, pessoal. Frango frito diferente. Vamos colocar já o frango limpo aqui, ó, né? Passadinho no vinagre, bem lavadinho. Vamos colocar essa mistura de tempero aqui, ó. O que que tem nesse tempero aqui? Tem sal, via açafrão, colorau, sazon verde, pimenta e sal. Agora a gente vai pegar, vai misturar tudo bem misturadinho, tá? Tudo bem misturadinho. Vamos deixar aqui marinando cerca de uma meia hora. Vamos marinar ele aqui, de vez em quando a gente vem aqui, dá uma mexidinha nele, tá? Depois a gente vai cozinhar esse frango no leite, mas devagarinho eu vou mostrando pra vocês como é que a gente faz, tá? Ok? Quem é novo no canal, que tá chegando agora, meu nome é Simone Pedro no Jardim. Vamos fazer um frango frito diferente hoje. Você vai amar essa receitinha. Fiquem com Deus, tenham um ótimo dia, até daqui a pouco. Marinando esse frango, a gente vai pegar... Agora a gente já deixou marinando, pessoal, uma meia horinha ali, pessoal. Já pegou bem o sabor, tá, pessoal? Agora a gente vai pegar e vai colocar, dá uma ferventada, uma surpresa aqui, ó, pessoal, no leite, ó. Tá vendo? Vamos colocar todo esse frango aqui, dá uma ferventada no leite. Porque como vocês são os pedaços com osso e grosso, eles dão uma cozinhada, tá, pessoal? Fica incrível esse frango, pessoal. Você vai adorar. Voltando aqui, pessoal, você coloca ele cozinhar aqui nesse leite, pessoal. Deixa dar uma boa de uma fervida, pessoal, tá? Quando tiver no ponto de tirar daqui, eu vou tirar e vamos empanar ele pra fritar. Vai ficar uma delícia. Você nunca comeu frango assim. Faça na sua casa que você não vai se arrepender. Olha, pessoal, tá dando uma fervidinha, ó, tá vendo? Já tá ficando com cara de cozido, né? Daqui a pouco a gente já vai desligar o fogo. Tá, pessoal, a gente vai colocar um pouco de farinha de trigo, ó, tá vendo, ó? Vamos colocar o mesmo tanto de farinha de rosca, ó. E um sazão, ó. Um sazão. Eu gosto de ocupar sempre no frango sazão verde, tá, pessoal? Mas se você não quiser colocar, você não coloca, tá? Você vai ver como vai ficar gostoso esse frango, pessoal. Diferente, sequinho, maravilhoso. Tá, tá bom? Assim tá bom já, ó. Daí agora a gente vai esperar ele dar uma esfriada naquele frango e vamos passar no ovo e passar nessa farinha. Agora a gente vai passar aqueles frangos ali nesse ovo aqui, ó, pessoal, batido com um pouquinho de leite, tá? E depois vamos passar naquela farinha ali. Vou colocar uma colher de leite só pra dar uma... Tirar um pouco, né, aquele... Aquela ali que fica no ovo. Eu coloquei aqui um pouquinho de sal também, tá, pessoal? Passar acabam mesmo aqui, tá, pessoal? Fica mais... Fica bem, bem fácil. Vou botar aqui, ó. Acho que aqui eu vou ter que passar assim, ó, porque senão depois eu vou ficar com a minha mão muito cheia de farinha. Eu tô com a nenê hoje aqui. Se ela acordar... Já viu, né? Aqui, ó. Tá bom? Ó. Frango frito diferente, pessoal. Hum? Que delícia, né? Você já viu, pessoal, cozinhar frango no leite pra depois fritar? Novidade, né, pessoal? Vai dizer, fica uma delícia, pessoal. Porque o frango, como ele é muito grande assim, ó, ele pode ficar meio cru por dentro, né? Então a gente tem que dar uma... Cozinhada nele pra ele ficar bem cozido por dentro, né, pessoal? Aí eu adoro coxa. Meu marido adora o sobrecoxa. Então tá bem certinho, né, pessoal? Eu gosto das coxas aqui, das galinhas. Dos frangos. E ele gosta da sobrecoxa. E esse temperinho aqui com o sazon aqui, pessoal, vai ficar muito gostoso, pessoal. Aí você coloca, fritar não no fogo alto, tá, pessoal? Você coloca, fritar no fogo meio baixo, tá? Frango frito, pessoal. Depois só um arrozinho, uma alface, tá? Show de bola, né? É, Marcito, me deu aquele... Não sei como é que é o nome lá, o tripé, né, com luzinho e tudo. E eu tô aqui, ó, usando só uma mão. Desculpa, tá? Mas é que hoje eu tô com pressa. Tô com medo que a neném acorde. E eu tenho que fazer comida. Olha! Hum! Agora já vamos fritar aqui, ó, pessoal. Deixar ele ficar bem douradinho, tá? Vamos baixar um pouco o fogo. Deixar ele cozinhar. Ficar bem crocante. Até daqui a pouquinho. Dourou de um lado, pessoal, a gente vira pra dourar do outro, tá? Hum! Pensa num cheirinho de frango frito delicioso. Não fique mexendo, pessoal. Deixa ele tá de um lado e depois você vira, ó. Pode ver que nem o óleo não tá muito sujo, ó. Que nem quando a gente faz os bifes empanados. Frango empanado. Olha, pessoal, o frango já tá ficando praticamente pronto. Olha a cara disso, pessoal. Que delícia, ó, pessoal. Tá vendo? Olha, ficou bem douradinho. Olha esse aqui, ó, que eu já tirei, ó. Olha que lindo. Bem douradinho, bem bonitinho. É isso aí, pessoal. Eu vou terminando o vídeo por aqui, tá? Porque a minha já tá acordando. Vocês têm uma ótima noite e uma ótima opção pra você fazer de janta na sua casa. Fiquem com Deus e um grande abraço.